No vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês o salário e o custo de vida nas quatro maiores cidades da Inglaterra, com exceção de Londres. Agora presta bem atenção no que eu vou falar a seguir, que essa aqui é bem impressionante. Você busca, assim, uma cidade grande, porém um pouco mais tranquila que Londres e com um bom poder de compra, pode ser que manche o terceiro cidade pra você. Oi, gente! Oi! Eu sou a Natália. Eu sou o Lucas. E sejam muito bem-vindos ao Partindo Pro Mundo. Você pensa em morar na Inglaterra e acha que Londres não é a cidade certa? Então o vídeo de hoje é pra você. No vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês o salário e o custo de vida nas quatro maiores cidades da Inglaterra, com exceção de Londres. Mas no final a gente vai fazer um comparativo bem rápido com o custo de vida de Londres. Porém, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, a gente tem dois vídeos aqui no canal falando bem detalhadamente sobre o custo de vida aqui em Londres. Então esses vídeos vão estar linkados aqui e na descrição pra você ver depois. Número 1, Birmingham. Em Birmingham, o custo de vida para uma família de quatro pessoas por mês sem considerar o aluguel é em torno de 2.180 libras. O custo de vida para uma pessoa por mês, mas também sem aluguel, é em torno de 622 libras. Um aluguel de um imóvel de 3 quartos no centro da cidade é em torno de 1.500 libras. E o aluguel de um imóvel de 1 quarto no centro da cidade é em torno de 750 libras. E o salário médio mensal na cidade, já descontando impostos, é em torno de 1.907 libras. E a segunda cidade que a gente tem aqui é Leeds. Então o custo de vida para uma família de quatro pessoas por mês sem aluguel é em torno de 2.330 libras. O custo de vida para uma pessoa por mês sem aluguel em Leeds é em torno de 670 libras. Já o aluguel de um imóvel com 3 quartos no centro da cidade fica em torno de 1.290 libras. E por fim, o aluguel de um imóvel de 1 quarto no centro da cidade fica em torno de 750 libras. E em Leeds, o salário médio mensal depois do desconto de impostos é mais ou menos de 1.900 libras. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de deixar o like aqui para a gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo e produzir cada vez mais. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Cidade número 3, Manchester. O custo para uma família de quatro pessoas sem aluguel em Manchester por mês é de 2.400 libras aproximadamente. Já o custo para uma pessoa é de 688, também aproximadamente. O aluguel de um imóvel de 3 quartos no centro da cidade fica em torno de 1.540. E o aluguel de um imóvel de 1 quarto também no centro da cidade é em torno de 880. E o salário médio mensal na cidade de Manchester, depois de descontar os impostos, fica em torno de 2.170. Então vamos para a nossa quarta e última cidade que é Sheffield. O custo de vida para uma família de quatro pessoas sem aluguel é em torno de 2.160 por mês. Já o custo para uma pessoa sem aluguel é em torno de 626 por mês. O aluguel de um imóvel de 3 quartos no centro da cidade fica em torno de 1.170 por mês. E o aluguel de um imóvel de 1 quarto no centro da cidade também fica em torno de 640 mensal. O salário mensal médio aí na cidade de Sheffield, depois do desconto dos impostos, é em torno de 1.780. Bom, e antes da gente fazer esse comparativo com Londres, a gente só queria deixar bem claro que todos os valores que a gente falou aqui são valores médios, tanto o custo quanto o ganho. Então não quer dizer que se você vai para alguma dessas cidades, você vai gastar ou ganhar exatamente isso que a gente falou aqui, tá? E como dessas cidades, Manchester, é a que tem o salário médio mais alto, também o custo mais alto, é a cidade que a gente vai usar para comparar com Londres. Bom, o custo em Manchester, então, é mais ou menos aí 14% mais barato do que em Londres, isso se a gente não estiver contando o aluguel. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar a seguir, que essa aqui é bem impressionante. O custo de aluguel em Manchester é mais ou menos 53% mais barato do que em Londres. Ou seja, metade do preço, um pouco menos que a metade na média, né? O salário médio em Manchester é em torno de 31% mais baixo do que em Londres. Mas, por outro lado, o poder de compra em Manchester é em torno de 0,05% mais alto do que em Londres. O que, assim, não é muito, mas se você busca, assim, uma cidade grande, porém um pouco mais tranquila que Londres e com um bom poder de compra, pode ser que Manchester seja a cidade para você. Bom, a gente tirou todas as informações de um site chamado Nambio, que é um site que tem muitas informações sobre custo de vida em várias cidades do mundo inteiro, né? Então, é um site bem interessante para você conferir. A gente vai deixar todos os links que a gente usou para fazer essa pesquisa aqui na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês tenham gostado. E até o próximo. E tchau! Tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma